Oi pessoal, dica rápida aqui para vocês. Se você tem o costume de soltar a turquesa na hora de você amarrar a ferragem, o segredo para você não soltar a turquesa na hora de apertar é trabalhar com ela aqui. E na hora de passar o arame, você trabalhar com ela desse jeito. Então olha lá, fez a dobra aqui e o arame sempre esticado, não precisa ficar cortando pedacinho em pedacinho. Fez isso, passou, puxou, joga a turquesa aqui, a parte de baixo, travou, cortou, trouxe a turquesa aqui, dobrou de novo, passou, rodou, trouxe ela aqui, deu a volta, desce ela de novo, pega no cabo dela agora, e aí cortou. Essa é a forma de você trabalhar, na hora de dobrar, na hora de amarrar apertando, aqui, na hora de passar o arame com ela nessa posição. Por que? Aí ó, você segurou ela aqui ó, você tem como trabalhar o arame ó, entendeu? E aí joga ela aqui pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra aqui ó, entendeu? Simples e prático. Gostou? Deixa o like, se inscreva e até o próximo vídeo. Fui!